Sempre tem um Não chegou, me valem, vem, vem Mas sempre tem um moral E se com o assunto Será melhor, não vacilou Porque cê sabe Que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo E vai ser teu moral E se com o assunto Será melhor, não vacilou Porque cê sabe Que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo É melhor eu parar por aqui Porque não para por aí O que chegou pra mim É, me precisa se explicar Eu sei que esse começo Não chegou ao fim E vai ser teu moral E se com o assunto Será melhor, não vacilou Porque cê sabe Que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo E vai ser teu moral E se com o assunto Será melhor, não vacilou Porque cê sabe Que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Quase é teu moral Amém